Olá pessoal, nós temos recebido algumas dúvidas aqui com relação ao cheiro de combustível dentro do carro. Uma dica que eu quero passar para vocês, o cheiro de combustível realmente não é uma condição normal, mesmo o álcool ou gasolina. O importante aí que a gente tem percebido é que nos abastecimentos, evitar que o carro seja o tanque colocado mais do que aquele primeiro estágio onde se desliga automaticamente a bomba. Hoje os tanques a maioria das vezes são de plástico, eles tem ali várias válvulas de sistema de recirculação de gases e quando você começa a encher demais até o gargalo, você começa a prejudicar o funcionamento disso aí, podendo danificar algumas peças e também trazer algum vazamento. Mas o cheiro de combustível mais uma vez ele não é comum, tendo um cheiro de combustível você deva procurar uma oficina que alguma coisa não está correta aí e com certeza isso vai afetar diretamente no consumo do carro. Espero ter ajudado com essa dica, até a próxima pessoal!